Nesse vídeo eu vou te mostrar como é que você vai poder fazer essa estampa aqui em 15 minutos usando somente uma ferramenta. Com ela você vai conseguir fazer todos esses efeitos aqui de textura, retirar o fundo aqui da imagem para ele ficar preto e também colocar outras fontes e até criar outros elementos com inteligência artificial. Para aprender a criar essa estampa aqui fica comigo nesse vídeo até o final, vamos que vamos. Nesse vídeo eu vou te mostrar como que você vai poder criar estampas para sua marca de roupas usando a ferramenta da Kiro. Se você gosta desse tipo de conteúdo já deixa o like aqui nesse vídeo e também se inscreve no canal para você não perder nenhum outro conteúdo como esse. Estou com a ferramenta aqui da Kiro já aberta aqui no meu computador, eu vou deixar o link dela aqui na descrição para você acessar ela e lembrando que ali eu deixo o cupom de desconto também caso você vá contratar algum plano aqui na Kiro. Mas lembrando que para começar a usar é de graça, não precisa pagar nada para começar a usar, beleza? Estou aqui com a Kiro aberta, aqui vocês já conseguem ver uma série de layouts que a gente pode utilizar para inspiração para criar as nossas estampas. E aqui é muito fácil você criar a tua estampa, por exemplo, vamos supor que você gostou dessa aqui, você clica nela e ele já vai abrir o editor para você editar essa imagem aqui que você gostou. Então, por exemplo, aqui está escrito Good Things Take Time, beleza? Agora você vem aqui e muda, WNC e coloca aí o que você quer colocar, Comfort Always. Mais uma frase. WNC Comfort Always, Since 2022. Aí ó, já editou, simplesmente muito fácil e rápido para você criar a sua estampa. E além disso, você clica em Mocap aqui e você já consegue ver como que fica na peça. Aqui já apareceu a estampa para mim, você deixa do tamanho que você quiser ir na camiseta. Aqui você escolhe a cor da peça, você também pode escolher diversas outras peças que eles têm aqui também para você criar mocap, como moletom, manga longa, camiseta, enfim. Basicamente todo tipo de peça aqui para você criar o layout da sua estampa. Mas hoje eu vou fazer uma estampa diferente. Hoje eu vou fazer uma estampa diferente, eu vou começar um projeto do zero. Então eu vou clicar aqui em cima em novo projeto e aqui a gente tem que colocar as dimensões que a gente quer que seja a nossa arte. Lembrando que sempre no DPI aqui, que é a qualidade da nossa imagem, sempre deixa em 300 para ela não ficar pixelada, para ela não ficar com uma qualidade ruim. E aqui nas dimensões eu sempre gosto de deixar em milímetros e o nosso fornecedor que faz aqui impressão digital para a gente, ele tem lá o tamanho máximo de estampa que é 35 centímetros por 40 de altura. Convertendo aqui em milímetros, fazendo as matemáticas, dá 350 de largura e 400 de altura, para ficar tudo certo. E a gente clica aqui em criar. Aqui ele já criou para a gente a nossa... Porra, como que eu posso chamar isso aqui, mano? Tá como artboard? É tipo... Prancheta. Prancheta. No Illustrator é prancheta. É prancheta. Então já temos aqui a nossa artboard, que vamos chamar de prancheta. O Vini ajudou a gente aqui. E eu vou querer fazer uma estampa para a camiseta na cor preta. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é selecionar a cor e colocar na cor preta. E aqui a gente já tem a nossa prancheta na cor preta. Eu vou fazer uma estampa inspirada no jogador de basquete chamado Dennis Rodman. Eu vi muita gente usando esse tipo de estampa, a gente pode chamar esse tipo de estampa como bootleg. E eu vou mostrar como é que a gente cria aqui na Kiro esse tipo de estampa. Para começar ela, eu vou procurar aqui no Google a imagem dele. Vou clicar aqui em imagens. E aqui vocês podem sempre filtrar por dimensões ou tamanho grande, tá? E aí você consegue pegar uma qualidade melhor da imagem que você está procurando. Eu vou querer fazer uma imagem do rosto dele, então eu vou procurar aqui por face. E a gente já consegue ver aqui algumas opções para a gente trabalhar a nossa estampa. Eu acredito que essa aqui fique legal. Então eu vou vir aqui e clicar em copiar imagem. Vou voltar lá para a Kiro. Com o botão direito, vou clicar aqui em colar. Lembrando que se você quer traduzir aqui a ferramenta da Kiro para português, você só clica aqui com o botão direito. Aliás, você clica aqui em cima, ó, na coisa da Chrome aqui, onde fica o site. E aí você pode clicar em português aqui que ele vai traduzir tudo, tá? Vai ficar mais fácil para você entender. Vamos já aumentar um pouco a nossa imagem aqui. Eu não vou querer fazer com esse fundo colorido que está aqui, a gente vai remover ele. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é clicar em remover fundo. Aqui a Kiro permite que você faça essa remoção usando inteligência artificial. E aqui ele já removeu para a gente. Está vendo que ficou um branco aqui nesse canto? Agora a Kiro tem uma outra funcionalidade também. Ajuda demais, que é a borracha. Está aqui em cima, ó, Eraser. Então a gente vai simplesmente apagar o que a gente não quer aqui na nossa imagem. Eu vou segurar o Alt e vou dar scroll aqui no mouse para a gente tirar esse branco que ficou aqui no meio do brinco dele também, está vendo? Então aqui a gente dá um zoom, vamos ver. Vamos voltar, vamos dar um zoom aqui. E aqui a gente pode escolher o tamanho da nossa borracha. Ó, quanto maior a gente coloca aqui, maior ela fica. Só que aqui a gente precisa que ela seja menor para a gente recortar aqui da maneira correta esse fundo branco que ficou aqui dentro do brinco dele. Então vamos vir aqui para remover. Aqui você tem que tomar bastante cuidado, porque senão ele vai ficar zoado na hora de imprimir a estampa. Se você errar, você pode apertar Ctrl Z, que ele retorna ali como estava antes. E aqui é a unha dele, então daria para a gente deixar o branco ali, que dá para deixar, não tem problema. E aqui é o reflexo do brinco, então acredito que está tudo certo. Dessa maneira, a gente já terminou de remover o fundo. E tem uma outra funcionalidade aqui na Kiro também, que é otimizar a qualidade da imagem, usando inteligência artificial também, que é esse botão aqui. Vamos clicar aqui agora e vamos ver como é que vai ficar a nossa imagem usando essa funcionalidade aqui. Pronto, já apareceu ali, ó, imagem otimizada. E aqui a gente consegue ver que ela tirou aquele pixelado que estava na imagem, está vendo? A imagem ainda não está a 100%, e é por isso que a gente vai vir aqui agora no filtro da imagem, para a gente otimizar ela. Repara que tem aqui uma opção de a gente remover uma cor aqui da nossa arte. Aqui eu vou selecionar a cor preta para a gente ver o que vai rolar aqui. Ó, repara que se a gente aumentar a intensidade aqui, ele vai removendo a cor que a gente selecionou ali em cima. Só que a gente não pode remover muito também, porque senão ela vai ficar zoada. Então a gente tem que tomar cuidado aqui. A princípio eu vou deixar com a intensidade zero, vou diminuir o brilho, e vou aumentar o contraste para a gente deixar o preto preto mesmo. Aqui ele ficou com a saturação muito alta, com o brilho da cor estourando, então eu vou tirar um pouco de saturação. Aqui na vibração a gente pode mexer também para ver como é que fica melhor. E aqui você vai ter que ir vendo o que realmente vai funcionar melhor para o tipo da imagem que você está usando. Ó, aqui a gente consegue trocar a cor, está vendo? Aqui eu acabei de ter uma ideia, eu acredito que dê para a gente mudar a cor do cabelo dele usando essa opção aqui. Só que para fazer isso a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que ter duas imagens dessas. Vamos voltar aqui no filtro da nossa cor, vamos colocar zero para ficar na cor normal. Aqui eu vou dar um Ctrl-C, Ctrl-V no nosso arquivo. E agora eu vou voltar e vou pegar a borracha aqui e vou apagar somente o rosto dele, deixando só a parte do cabelo. Aqui ele não está apagando porque a gente está com o arquivo duplicado, tá? Deixa eu mostrar para vocês, para vocês entenderem. Aqui em camadas, se a gente remover aqui a imagem de baixo, repara, a gente tem duas. Uma já está com os pedaços apagados que eu apaguei e a outra está por completo ainda. Então eu só quero deixar aqui, eu já apaguei os pedaços para a gente remover e para a gente conseguir mudar a cor do cabelo dele com aquele filtro ali que eu mostrei para vocês. Ó, vamos tirar aqui, vamos deixar só o cabelo realmente. E aí fazendo isso, a gente volta a imagem de baixo, mas agora a gente vai editar somente a parte aqui do cabelo, tá? Então basicamente a gente vem aqui na cor que a gente editava, ó, dá para a gente deixar azul, dá para deixar verde, amarelo. Enfim, aqui você vai poder escolher a cor que você quer deixar. Vamos tentar deixar esse azulzão assim para ver como é que fica. E agora a gente coloca aqui a parte de baixo de novo. E pronto, a gente conseguiu colorir aí o cabelo dele aqui dentro da Kiro sem precisar de outra ferramenta para isso. Só que repara que ficou um azul ali embaixo, a gente vai ter que apagar esse azul, porque não está legal esse azul aqui não. Então a gente volta aqui, pega a borracha e apaga aqui o azul na parte de baixo. Ah, Rafa, mas eu não quero cabelo na cor azul. Então vem aqui e muda, ó, rosa, amarelo. Enfim, você pode deixar aqui a cor de cabelo que você achar que faz mais sentido, tá? E aí para o cabelo ficar mais natural, você pode até dar uma editada aqui também, para ele não ficar tão artificial. E aí dá para deixar da maneira que você achar melhor. Esses ombros que estão aparecendo aqui do lado... Calma aí que a gente teve um pequeno imprevisto aqui. Então a gente já está com o cabelo dele azul, só que esses ombros aqui do lado eu achei que não está legal não. Vamos tirar fora esses ombros aqui, vamos pegar a borracha bem grande para facilitar. E agora a gente vem passando ela aqui, ó, só para remover aqui do lado. E a gente deixa só a parte da mão dele realmente. Aqui a gente já conseguiu editar de uma maneira interessante aqui a imagem, mas eu quero editar mais um pouco ainda. Essa aqui é só o cabelo, deixa eu pegar a parte de baixo. Ó, e aqui você pode renomear, né? Aqui a gente vai colocar como cabelo, e aqui a gente deixa como rosto Rodman. Para a gente saber sempre o que a gente está editando, né? Senão a gente começa a editar uma coisa, acha que é outra e dá tudo errado. Aqui, nessa opção, ele deixa um granulado na imagem, eu acho que fica legal. Então eu vou deixar esse granulado. E aqui é para deixar pixelado, caso você queira, tá? Eu não vou querer deixar pixelado nesse caso aqui, mas se você quiser trabalhar com esse tipo de efeito aí na tua imagem, você consegue também. Aqui o cabelo a gente também vai ter que deixar granulado, né? Para ele ficar igual a parte ali de baixo. E ficaria mais ou menos desse jeito aqui. A parte aqui da edição do rosto, né? Então, o que dá para fazer aqui? Vamos pegar o rosto dele e o cabelo, e vamos clicar aqui em agrupar. Ou poderia ser Ctrl G também. E agora toda vez que a gente mexer aqui, ele vai mexendo os dois, né? Para a gente não correr o risco de mexer em um e não acabar mexendo no outro. Então agora vamos descer um pouco aqui. Eu acho que para dar um destaque maior aqui na estampa, dá para a gente colocar um texto também. Então a gente vem aqui em adicionar headline. E aqui a gente pode colocar Rodman, por exemplo, ou aí você escreve o que você quiser. Eu vou deixar na cor branca. Deixa eu puxar aqui. Ó, repara que aqui ele está diminuindo o texto ali. Se a gente puxar aqui, a gente consegue colocar de uma maneira que fique alinhada aqui em cima. E aqui você vai poder escolher se ele vai ficar na frente do cabelo, ou se você vai jogar ele aqui para trás do cabelo. E aqui vai ficar a seu critério. Eu vou preferir deixar aqui dessa maneira aqui. Vamos subir um pouco. E agora vamos trabalhar nessa fonte aqui da... que a gente colocou. Se você clicar aqui nas opções de fonte, você vai ver que tem um monte de opção. E aí você pode ir clicando aqui, ó, para você ver qual que fica melhor na tua estampa. Aqui a gente precisa achar uma que converse realmente, que tenha a ver ali com a imagem do rosto aqui do Rodman. Ó, repara que tem umas que elas estouram, né? Mas daí é só você diminuir o tamanho da estampa... da... da estampa... O tamanho do escrito. Vamos ver se a gente acha alguma legal aqui. Aqui eu achei que conversou. Vamos deixar essa aqui. Aqui a gente deixa centralizado o rosto dele também. E aqui no texto a gente pode trabalhar alguns outros efeitos, né? Aqui ela não tem outro tipo dessa mesma fonte, né? Tem fontes que vão ter vários tipos aqui, como regular, negrito, itálico. Essa aqui só tem essa mesmo. E aqui embaixo a gente tem alguns efeitos. A gente pode deixar a fonte torta. Tem vários efeitos aqui para ela ficar ondulada. Enfim, aqui você pode trabalhar o que você achar melhor. Eu não vou deixar nenhum desses. Deixa eu ver. Aqui a gente consegue trabalhar a sombra aqui da fonte também. Como está preto no preto, ali não aparece. Mas, ó, se a gente deixa cinza, a gente consegue mudar o ângulo da sombra, se ela fica borrada ou não. Vamos tentar deixar branco aqui, ó. Não ficou tão legal. O preto ali é para deixar uma sombrinha bem de leve assim, nessa pegada. E aqui embaixo tem a decoração do texto. Repara, aqui a gente consegue deixar esses listrados ali na fonte. E aqui a gente consegue aumentar ou diminuir a distância desse listrado. Então, daria para deixar mais ou menos assim, ó, para ela ficar nessa pegada aqui. E aqui você trabalha do jeito que você quiser, tá, gente? Beleza, eu achei que a sombra aqui não combinou, não. Vamos tirar fora essa sombra. Vamos deixar sem a sombra mesmo, nessa pegada aqui. Agora, para finalizar a parte aqui do texto, eu vou adicionar um outro parágrafo. Eu vou adicionar como se fosse uma assinatura dele. Adicionei o texto, vou colocar na fonte branca, vou jogar aqui para a parte de baixo. Vou diminuir aqui esse texto aqui para ele não ficar tão grande. E aqui a gente pode vir e escolher a fonte e tem essa opção aqui de script. E aqui é basicamente como se estivesse escrevendo mesmo a fonte, né? E aqui a gente pode tentar achar alguma que apareça a assinatura dele, no caso. Aqui ficou muito grande, deixa eu diminuir. Eu acho que eu fiz em maiúsculo também, não vai ficar tão legal. Então, vamos deixar aqui tamanho 20. Vamos fazer em minúsculo agora. Aqui a gente consegue aumentar o tamanho da fonte também, nessa pegada aqui. Dá para a gente deixar mais para cá. Pode deixar até ela curvada assim, nessa pegada aqui. Então, ficaria mais ou menos isso. Ah, Rafa, eu não gostei da fonte. Então, beleza. Então, vem aqui e troca a fonte. Coloca a fonte aí que você preferir. Vamos ver se tem alguma outra aqui que fica melhor. Achei que essa aqui ficou legal. Só que repara que ela está muito separada aqui, está vendo? E aqui a gente não consegue reduzir. Vamos ver. Colocar menos 30 aqui para ver. Aqui, ficou mais junto. Então, ficaria mais ou menos nessa pegada aqui. A gente poderia dar uma diminuída para ficar um pouco mais discreto. Ficaria mais ou menos assim. E aqui, gente, dá para vocês trabalharem várias outras funções. Como, por exemplo, colocar outros elementos aqui na estampa. E aqui tem uma série de coisas que você consegue usar. Tudo livre de direito autoral, com licença comercial para você usar. Além disso, tem imagens aqui também. Você pode procurar e colocar aqui. Tem essa opção aqui também de textura. E textura a gente vai trabalhar agora para ver qual vai ficar melhor aqui na nossa estampa. Olha como é que estava antes. E com a textura, como é que fica. Aqui tem as opções. Eu sempre deixo ativado esse Clip Content aqui, que é para ele aplicar somente sobre a estampa. E no fundo da nossa prancheta aqui, não. Então, sempre deixo ativado. E aqui tem algumas opções de aplicação. Se a gente coloca Multiply, ele fica de outra forma. Olha, repara que já muda. Agora, se a gente coloca o Color Burn, ele já muda também. Se coloca Overlay, vai ficar de outra maneira. Então, tem uma série de tipos de aplicação aqui da textura que vocês vão poder usar. Então, você vai clicando aqui e vai vendo como é que fica. E aqui, você vai ter que escolher a que faz mais sentido para a sua estampa. Ó, essa daqui ficou com um toque mais envelhecido a estampa. Achei que assim está legal. Assim funcionou. Colocou a textura, fechou. Tem outra opção aqui que é também criar inteligência... É, criar inteligência. Criar imagens usando a inteligência artificial. Então, aqui, dessa maneira, vocês podem escolher o tipo de imagem que vocês querem gerar e dar o comando aqui para a Kiro gerar para vocês. E aqui é legal que vocês conseguem olhar o que a comunidade aqui da Kiro está criando. Então, todas essas imagens que estão aqui foram criadas através da inteligência artificial. E se você clicar aqui, por exemplo, ó, esse abacaxi aqui bem louco que a galera criou, você vai conseguir ver qual foi o comando que ele deu para criar esse tipo de imagem. Então, isso aqui facilita você descobrir qual é o comando que você tem que mandar aqui para a Kiro para ela criar uma imagem parecida com a que você quer criar. Além disso, você também consegue criar logo aqui, tá, gente? Consegue dar o comando e você consegue ver também qual foi o prompt aqui que a galera colocou para criar o tipo de logo que está aqui, tá? Então, tem muita coisa, você consegue, além disso, vetorizar a imagem também. Se você clicar aqui, por exemplo, vamos desagrupar isso aqui e selecionar só ele. Aqui ele aparece vetorizar imagem. Então, além de tudo, você consegue vetorizar a imagem aqui na Kiro também. Agora, vamos dizer que a nossa estampa aqui está pronta, vamos considerar que a gente não quer alterar mais nada. A gente só vai clicar aqui em mockup e vai escolher o tipo de peça que a gente vai querer colocar essa nossa estampa. Repara que já abriu aqui na cor preta, aqui a gente já consegue redimensionar a arte e também escolher a cor da nossa camiseta. Repara que daria até para a gente colocar em algumas outras cores aqui de peça escura, tipo um marrom, funcionaria também. Só para a peça clara realmente que não funcionaria porque a gente fez os escritos em branco e aí ficaria estranho. Mas na cor preta foi o que a gente pensou em fazer. Ah, Rafa, mas eu não quero fazer na camiseta. Então, beleza. Então, vem aqui e escolhe. Moletom, manga longa e sempre vai redimensionando, coloca aí da maneira que você quer fazer. Só toma cuidado para não extrapolar ali o limite e aqui dessa maneira ficaria mais ou menos assim. Ó, o moletom aqui, por exemplo, como é que ficaria? Aqui daria para aumentar, ficaria nessa pegada aqui. E aqui tem uma série de outras peças que você consegue criar mockup também. Além de peça de roupa, tem flyer, almofada, revista, garrafa. Enfim, tem um monte de coisa aqui para você criar a mockup. A mockup que a gente criou foi essa. Aqui também tem a opção de você pedir aqui a camiseta impressa, né? Se você clicar aqui em print aparece a opção para você fazer o pedido dessa camiseta já impressa. Aí você escolhe se você quer um moletom, uma camiseta, uma caneca, um adesivo. E aí você consegue ver os valores aqui também em dólar para pedir de fora para você receber aí na tua casa. E aqui você, por último, você consegue clicar em download, que seria aqui no nosso caso em PNG, que a gente manda para o nosso fornecedor. E aí, por último, aqui a gente poderia remover o fundo, né? Para mandar já esse arquivo da maneira correta para o nosso fornecedor. E também daria para colocar otimizar a qualidade aqui. Vou clicar em download aqui agora. E agora a gente vai mandar essa arte direto para o nosso fornecedor, para ele imprimir essa estampa lá para a gente. E aí a gente vai ver como é que ficou o resultado dela. Mas antes da gente ver como a estampa ficou na camiseta, eu quero te lembrar que a gente vai abrir uma nova turma do Marca do Zero Academy. É a minha plataforma que tem tudo o que você precisa para criar a sua marca de roupa. Eu deixei o link aqui na descrição para você entrar na lista de espera e entrando na lista de espera você entra na próxima turma pelo preço reduzido. Então se você está pensando em entrar, não faz sentido nenhum você ficar fora da lista de espera porque aí você vai ter que entrar pelo preço cheio. Então já vai no link aqui na descrição e faz o seu cadastro na lista de espera para entrar na próxima turma. Agora vamos ver como é que vai ficar a camiseta. Está aqui a nossa estampa que a gente acabou de criar, o fornecedor estampou para a gente. Aqui a gente consegue ver como é que ficaram as texturas que a gente fez. Toda a remoção do preto aqui da imagem para ele não ser impresso. Isso faz com que a camiseta fique mais leve porque ela não joga tinta aqui nesse local. O preto é composto pelo preto da própria camiseta. Aqui fica a assinatura que a gente colocou, a textura aqui na parte de cima também, o cabelo azul que a gente tinha feito, mas poderia fazer na cor que a gente quisesse. E com a impressão digital a peça fica com o toque muito leve. Ela não fica tão carregada quanto outras técnicas de estamparia. É por isso que eu gosto tanto da técnica de impressão digital. A gente tem a possibilidade de ter esse fornecedor próximo aqui a gente, que estampa em um dia e aí faz a gente ter uma produção sob demanda aqui das nossas peças. Então isso permite que a gente não tenha estoque encalhado e que não dependa de coleção para vender todo dia também. Então se você tem essa opção de trabalhar com impressão digital na sua marca, que é uma ótima opção e você pode sempre criar as estampas usando a ferramenta da Kiro. Para isso eu vou deixar o link da ferramenta aqui na descrição. Lembrando que ela é gratuita para você começar a usar, mas caso você vá contratar algum plano, tem o cupom de desconto aqui na descrição também. Eu uso a Kiro para criar as minhas estampas também e é uma das ferramentas mais completas que você vai conseguir ter acesso para criar as suas artes. Você vai ganhar muito tempo usando a ferramenta da Kiro, porque lá tem diversas inspirações que você vai poder usar como referência e não vai precisar criar artes do absoluto zero. Não estou falando para você copiar artes prontas, mas para você pegar inspirações e colocar a sua identidade de marca ali naquelas artes. Nesse vídeo que eu tinha para passar... Acho que é só isso, né, Vini? Tem mais alguma coisa? Acho que é isso. Fechou. Nesse vídeo que eu tinha para passar era isso, e se você não deixou o like aqui no vídeo, ainda deixa o like aqui agora e fortalece o nosso tram, porque dá um trabalho gigantesco fazer todo esse material aqui e editar o vídeo. Não é, Vini? Dá pra caramba. A gente merece o like, não é? Merecemos. Deixa o like aí, gente, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tamo junto. E compartilha. E compartilha. Hoje é dia de viagem, vamos lá para São Paulo, atrasado para o embarque e sendo revistado ainda. Bora acelerar. Não, assim aqui não tem como. Hoje é pique Irmãos da Obra. E hoje eu trouxe algumas camisetas, ponta de estoque aqui da WNC.